Diogo Cabral da Silva, de 20 anos, foi preso em casa. Ao lado do irmão, que conseguiu fugir, Diogo é acusado de tráfico de drogas. Foram apreendidos pouco mais de 80 gramas de crack, pinos vazios para comercialização da droga e R$ 1.900 em dinheiro. Em uma casa, a polícia também encontrou uma garrucha, munição e este bastão adaptado para o disparo de tiros. Segundo a polícia militar, toda a droga apreendida e o armamento foram encontrados em uma das casas utilizadas por Diogo e o irmão Ediones. Nós já monitoramos esses locais onde eles permanecem, inclusive não tem muito tempo, meses, em que foi apreendida armas e drogas também na residência, onde hoje a gente cumpriu o mandado e apreendeu a maior parte do material. E tendo essas denúncias em mãos, a gente realizou os levantamentos, procedeu os pedidos devidos para o Ministério Público e foi expedido pelo juiz de Caratinga. A gente cumpriu, assim como em outros locais também, em que temos denúncias da realização do tráfico, da posse de armas, do disparo de arma de fogo. Durante a operação, os militares apreenderam em uma casa buchas de maconha. Os militares também encontraram um bloco de notas e uma folha com a contabilidade do tráfico de drogas. Os irmãos são acusados de efetuar disparos de arma de fogo no bairro 27 de Abril, em Ubaporanga. A informação é que até mesmo na data de ontem à noite, eles estavam realizando disparos de arma de fogo lá no local onde eles residem. Diogo negou participação no tráfico de drogas. Você comercializa drogas? Não. Sabe de quem que é essa droga, então? Não. Essa droga foi encontrada em uma das residências que vocês utilizam? Eu não sei, não. Lá em casa, não. Lá em casa é só achou, bala e minha carteira tinha dinheiro. Só isso, mais nada. E esse dinheiro é de quê? De onde? Esse dinheiro é meu, eu trabalho... E esse dinheiro é meu, eu trabalho... Obrigado.